A sucessão de reis não continuou com as reformas que haviam sido iniciadas. Deus os chamou amavelmente, mas eles não quiseram ouvir a sua voz, levando à execução do juízo divino. Com a morte do rei Josias, a sucessão regular ao trono terminou, pois o povo escolheu Joacás como rei e não o seu irmão mais velho. As reformas iniciadas por Josias também se encerraram. A derrota de Jerusalém sofrida pelo rei do Egito, Neco, marcou o fim do governo independente de Judá. O rei do Egito pôs Joaquim no trono e estabeleceu o pagamento de tributos ao país. O pagamento de tributos, o estabelecimento de um rei e a mudança do nome do rei, mostra a completa autoridade do conquistador. Jeoaquim reinou onze anos em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor e não seguiu o exemplo de seu pai Josias. Jeoaquim foi o rei que queimou o rolo da palavra de Deus. O profeta Jeremias descreve em seu livro a atitude dele perante Deus, seus convites ao arrependimento e seu juízo. Jeremias profetizou durante o reinado de Jeoaquim, mostrando que Deus teria salvado o seu povo se tivessem se arrependido. Nabucodonosor entra em cena, começando a primeira deportação. Isto aconteceu com Judá por ordem do Senhor. Jeoaquim, assim como os Edequias, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Em seus reinados, aconteceram a segunda e a terceira deportações do povo e a última foi a mais devastadora. Em sua rebelião, Zedequias não estava sozinho. Estavam com ele todos os chefes dos sacerdotes e o povo. Eles zombavam dos mensageiros de Deus e menosprezavam as suas palavras, até que não teve mais solução. O amor de Deus para com seu povo está registrado no versículo 15, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Ele descreve o amor e a proteção de uma mãe, usa a maneira mais gráfica e comovente possível para descrever o amor de Deus pelo seu povo. A terra descansou durante 70 anos, cumprindo a profecia de Jeremias 25. No final do livro, é narrada a restauração da nação. Ciro é o instrumento usado por Deus. Ele não apenas permitiu o retorno do povo exilado, como a reconstrução do templo. Quem dentre vós é do seu povo que suba e o Senhor seu Deus seja com ele, diz o verso 23. Esse foi o decreto de Ciro e, por sua vez, foi o chamado de Deus e a demonstração de seu amor eterno pelo seu povo. Amigo, Deus cumpre suas promessas, não somente as de bênçãos, mas as de juízo também. Na realidade, o fim foi um novo começo para seu povo. Deus sempre nos dará um novo começo. Amigos, estamos terminando 2 Cronicas 36. Muito obrigado por você me acompanhar todos os dias neste que é um pequeno resumo do capítulo lido. Lembre-se, o importante mesmo é que você pessoalmente leia, reflita, medite na palavra de Deus. Aqui está a vontade do Pai para a sua vida, para a nossa vida. Comece seu dia bebendo da fonte, bebendo diretamente da palavra inspirada. E depois, então, você assiste este pequeno vídeo, que é um resumo do que está escrito no capítulo de cada dia. Amanhã, começaremos o livro de Esdras. Que Deus abençoe você, a sua família. E lembre-se, começar o dia ouvindo a voz de Deus faz toda a diferença. Um grande abraço.